Bom dia Marcos, tudo bem? Vamos virar para o sol. Primeiro salto? Está nervoso? Deixa Vem acompanhado de quem? Vamos em outra posição? Segura o equipamento, cabeça para trás, saímos no 3. Bate em seu ombro, libera os braços. Bate em seu ombro, libera os braços. E os braços aqui na frente, ok? Bom salto para você. 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 E aí, Marcos, parabéns, mandou um beijo. Gostou? Demais, demais. Recomenda? Recomendo para todos. Parabéns. Demorou. Mandou beijo. Tchau, tchau. Tchau.